Vamos explicar o que o álcool faz no seu corpo. Este é Michael. Ele gosta de sair e beber no final de semana. Às vezes um pouco mais do que deveria. Ele está preocupado sobre o que poderia estar afetando sua saúde, o que exatamente o álcool está fazendo com ele. Michael sabe que o álcool se refere a bebidas contendo etanol. Dependendo da sua quantidade e porcentagem de volume, algumas bebidas são mais fortes que outras. Os efeitos intoxicantes do álcool são causados pelo etanol entrando na corrente sanguínea mais rápido do que o fígado pode quebrá-lo, alterando assim os sinais enviados do cérebro para outras partes do corpo. Isso causa a experiência eufórica e relaxante de estar bêbado, mas também tem seus riscos. Doses inferiores de álcool fazem com que Michael perca seu senso de equilíbrio e capacidade de tomar decisões. Ele pode até ficar doente, porque o álcool pode irritar o estômago e ter um efeito negativo no ouvido interno. Doses superiores de álcool são muito mais perigosas, particularmente se consumidas regularmente, porque as áreas do cérebro responsáveis pela respiração, taxa cardíaca e controle de temperatura começam a desligar. Problemas de longo prazo podem incluir dependência, doença hepática, pressão alta e câncer. O efeito do álcool sobre o sistema nervoso central pode levar à coma e até à morte. Para minimizar os danos à saúde e à sociedade, cada país tem suas próprias leis sobre álcool, incluindo a quantidade que Michael pode beber antes de dirigir um veículo na estrada. Eles também podem ter diretrizes sobre o quanto de álcool é seguro beber a cada dia. Michael está feliz que ele agora conhece os perigos do álcool e como isso afeta seu corpo. Então, se você consumir álcool, beba com responsabilidade. Beba com responsabilidade. ... ... O álcool,